Música Beleza galera, bem vindos aqui a mais um vídeo Galera, eu vou estar aqui estreando um novo quadro do canal aí Que vai se chamar Vale a Pena Lembrar E não venha dizer que eu estou imitando o zangado Que eu estou imitando o nome do quadro dele É um nome apenas parecido, mas mudou algumas palavras né Que vale a pena lembrar, que não vale a pena jogar Lembrar por que? Porque eu vou estar jogando aqui, mostrando jogos antigos Até a 5ª geração, a de Playstation 1 Em todas né, Atari, Mega Drive, Super Nintendo Master System, Nintendinho, Super Nintendo Entre outros aí Eu vou só estar mostrando jogos bons Jogos que me fizeram Me divertir muito Há muitos anos atrás E eu vou estar fazendo uma gameplay ao vivo né Comentando ao vivo E dando todas as informações Que eu sei sobre o game Analisando algumas partes E vou estar lembrando Porque faz muito tempo que eu jogo esses jogos E eu vou estar jogando agora E eu vou estar falando o que eu sei sobre o game Como foi minha experiência Estar jogando Então assim que vai funcionar E o primeiro game Desse novo quadro Será Golden Axe 1 Para Mega Drive Então Deixa rolar aí E vamos para Game Play Então galera Golden Axe 1 Que quer dizer Machado Dourado Foi lançado em 1989 Bem antigo Na época que foi lançado Eu tinha 5 anos de idade Então ele foi lançado Exclusivamente para Mega Drive E foi desenvolvido E publicado pela Sega Então tem outras versões De Golden Axe Para Master System e PC Só que muda né É diferente Desse Golden Axe aqui Então vamos dar início aqui Então aqui eu vou em opções Posso aumentar aqui a A energia dos personagens De 3 a 5 Vou deixar 3 É como se fosse jogar no hard né 3 E normal e fácil né Mas na verdade não é dificuldade É só energia né Não vai mudar nada assim Dos inimigos Aqui o som de teste Botão a mágica Ataque e pulo Então aqui jogamos com 3 personagens Recomendo que você jogue no arcade Então galera Aqui tem 3 personagens Que a gente pode jogar A gente pode jogar de 2 Jogando de 1 É bem mais difícil Jogando de 1 né Sozinho É foda Então ó Aqui tem 3 personagens Cada um com suas características Aqui jogamos com a Essa é a Tires Amazona né A apelida é Amazona Esse é o Anão Gilius E esse é o Axe Bater O Bárbaro Então eu vou jogar com ela Os poderes dela são A energia nela O HP é mais fraco de todos Porém Os poderes mágicos dela São mais fortes E a agilidade é média Esse é o mais rápido de todos A agilidade Porém Os seus poderes são mais fracos E ele tem um HP médio Esse é o que tem o HP mais forte Porém ele é mais lento E suas magias são médias Mas eu vou jogar com ela Que eu gosto de jogar mais com ela né É Então vou começar aqui Então são 8 fases no total Vamos lá Então a história A história daqui é simples né Aqui A gente tem que salvar A cidade chamada Iúria Porque Uma entidade maléfica aí Chamada Deth Deth Eder Eles Manterem o cativeiro Rei e sua filha E Eles vão só deixar uma paz aqui Nessa cidade A não ser que os As pessoas que moram aqui Aceitem esse mal Como governante né Então Tem esses 3 Heróis aqui Que tem que salvar Chegando até o castelo dele Matando Nossa já apanhei aqui Tem que chegar até o castelo Desse chefão aí Pra salvar Essa cidade né E O machado dourado Que é o nome do game né Esse machado dourado É muito importante Pra cidade Então Esse Cara do mal aí Aqui tem um anãozinho Aqui Então Esse Tudo isso que eu tô pegando São poderes Que vão enchendo ali né Ó Eu tô no poder nível 1 Ao chegar no número 6 É o poder máximo Os poderes mais fodas Que tem é o dela mano Opa Caramba Galera Ó Os gráficos São muito bons pra época né Opa A jogabilidade é boa Os sons são engraçados Os efeitos sonoros né Do game Eu pelo menos eu acho Então eu já gerei esse game aqui Já perdi as contas Eu já perdi umas 20 vezes Nossa mano Caramba Tem uns inimigos apelões aqui Vou pegar esse bicho aqui Nossa Muito engraçado Aqui os controles do Mega Drive é assim Botão A, B e C né Então depois eu vou mostrar aqui Os golpes que dá pra dar aqui Vai ter mais esses anãozinhos Cadê os anãozinhos? Me enchei o meu poder aqui Ah o outro tá lá em cima velho Não dá pra milar Que droga hein Já era Ele vai embora Fica um tempinho aqui Sou um ladrão de Ah É É É uma poção que vai enchendo Eu tô no nível 3 Depois tem um bug Bem engraçado O que eu vou mostrar pra vocês Só de pensar cara Eu fico Fico sabe Rindo na toa velho Ó Pra dar esse golpe aqui ó Ó Ó Aperta duas vezes pra frente Ela vai correr ó Aí aperta o botão C Que é o botão que pula E depois segura o B Que é o botão de ataque ó Ela dá esse golpe aqui ó Esse golpe arranca bastante energia do inimigo Apertar o B e C Junto ó Ela dá um golpe ó B e C E o A Solta as magias E aqui é o B Pra atacar O C pra pular Aperta o C Pra aperta o B Pra dar esse golpe aqui ó Beleza E cada fase tem um chefe Lógico Porra mano Já tô apanhando esses caras aqui Vai fora vai Esse aqui é da idade medieval Lembra um pouquinho O filme O Rei Arthur Matar esse aqui primeiro Sai fora vai Deixa eu pegar esse grandão aqui Olha o tamanho dos caras véi Tipo gigantesco Ai vai pegar um Puta velho Ainda pode dar uma sequência nele Sai fora vai Ae Olha o Tandinho de que arranca Dez Vamos mais rápido E cada vez que passa de fase Ela dorme E esses filhos da mãe Roubavam minha poção Ai tem que recuperar né Vai fora Esse dorme né Vila tartaruga São muito engraçadinhas Eu tenho até dó de bater nele Que isso vem Olha Tô com 5 já hein Então vou fazer um gameplay aqui De uns 15 minutos Pra Pra mostrar aí pra vocês né Nossa tô relembrando isso aqui Cara Dei muita nostalgia pra mim Cara Olha fica vendo Vou fazer isso cair no buraco Olha Ah Muito louco Oh tá Oh Oh Ah Isso não caiu Calma aí Vou fazer ele cair Eu vou fazer ele cair Calma aí Vem Vem Que bug louco Cara Os caras caem lá embaixo Tomar banho Depois vão vir os inimigos mais difíceis Que são as caveiras Caramba Sai fora vai São só 3 vidas A gente pode ganhar mais vidas Mas Tem 2 continuos se não me engano É provavelmente tem que ir no buraco Tem muito buraco Opa Essas aqui são as pessoas inocentes Tá De Onde estão indo no buraco também Acho que estão indo pro buraco Então esse quadro vai ser muito bom Para quem quer ver jogos antigos aí Eu vou deixar um vídeo na descrição Que eu fiz Um tutorial Ensinando aí como baixar o emulador Como emular os jogos do Mega Drive Se jogar aí Quem não jogou Eu recomendo que jogue Principalmente isso aqui Para jogar com um amigo Cara É muito muito bom Ah tá sobrando aqui Poção Sobrando Olha lá Quando escurece assim É porque vai Ah não é chefe né Exatamente É um subchefe né Essas duas aqui não é de nada não Fih Vai fora As piranha aqui Vai fora Ah você roubou meu Esse aqui não é chefe nada não Olha só vadia Toma hein Ela tá semi nua né Nossa Olha a caveira ali ó É mais chatinha que tem Ela pela velho Vai chegar Ó Olha Caveira maldita Você viu caveira Teve Nossa Tá pelando comigo né Caramba Vocês tão apelando hein Quando você quer vai Você vai Sai fora Eu quero pegar esse dragão aqui Porra vai pega Aê Ah não pega Ah tô ferrado Agora eu pego Agora é Vai roubar de novo Esse verde aqui Ele dá um franguinho né Pra recuperar energia Ó Caramba É difícil chegar até o final aqui Sozinho é complicado Depois vou soltar o poder pra você Que foda Poder mais forte É tão no poder máximo né Caramba Vambora Vamos embora Esse jogo é curto galera É oito fases só Acho que em uma hora A gente consegue zerar esse aqui Em uma hora Ó Aqui tem buraco também ó Então quer dizer que dá pra derrubar As NPCs Eles são muito burros velho Meu Deus do céu velho Que isso Vamos ver se aqui vai cair Ele pode Caramba É pra dizer que cair Ele vai cair Vai cair Vai cair cara Tô falando pra vocês Vai Cai Aê Bonito É muita burrice Cara Mas faz com que eu caia também Ah vou derrubar ela embaixo Vou tentar É pra cair É pra cair Filha da mãe Ah de cair ela é do contrário velho Ah ele não vai cair não Ele vai embora Ele vai embora Vai fora vai Vou ficar com esse dragão aqui até Até quando eu puder Nossa Mas esses gordão aqui Tamanho do bicho Ele não pega não Ah Filha da mãe Vai ter um chefe ali Mais físico Então vou soltar A magia nele Nossa Cara é muito bom Reviver esse aqui Cara O nome do quadro já disse Vale a pena lembrar E vale a pena lembrar mesmo Lembrar desses velhos tempos Com os games Era mais divertido Do que hoje em dia Vem vou pegar Não tô precisando Sai fora 3 contra 1 também Palhaçada É muita covardia Não acha Caramba Ah não Tô apelando demais Para aí Para Para Sai fora Sai fora Aí mano Ó Tô com uma vida só Imagina Pra chegar até o final Com dois continue Jogando de dois É mais fácil Porque Um ajuda o outro Aqui é foda Você dá com de tudo Sozinho Opa 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 Calma aí Agora É chefe Fica vendo o poder Nossa Apelou 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 E não morre É uma estátua Bem resistente Ela É Todos tem a mesma voz Esse é foda Quatro Mano Quatro anãozinhos Parece duendes Daí eu quero Poção O poder número 5 Se eu não me engano É uma fênix Ali tem um mapa Até chegou a castela Como vocês estão vendo ali É só que eu vou terminar Só essa fase E já vou encerrar O vídeo aqui Deve vontade até o final Mas deixa quieto Caramba Vou trazer muitos jogos Aí galera Nesse quadro aí Provável que eu trago Só tentar trazer Até um por semana Não sei ainda Vou tentar trazer De todas as gerações Possível Até a quinta geração Que eu considero Mais nostalgia Mesmo assim É até o Opio City 1 A quinta geração Na verdade Que geração Que foi o mais divertido Para mim Uma pena Os ovos Não jogassem Esse tipo de jogo Os ovos A gente está muito Artificial demais Muito fácil Beleza Bem Cavelinha furgada Como que ela age Ela não tem nem cérebro Só tem osso Cadê o cérebro Deve dar para lá Funcionar É robô agora Ela apela Ela sabe dar golpe Olha só Olha só Ela é mais inteligente Que o humano Que tem cérebro Toma aí É resistente ainda Por cima Nossa Brincadeira Outra caveira Caramba Se vai morrer Não vai Está de brincadeira Está de brincadeira Que é a minha casa Caramba Morre logo Olha só Está pegando Não acha? Aê Morreu Até que enfim Nossa Mais uma poção Aqui para mim Ah é Eu enchei mais um Pelo menos Porra Meus caras Parece feio de cimento Esse cara aqui Está tudo cinza Está de brincadeira Continuem Três créditos Mesmo assim Deu pouco Pela dificuldade Que é aqui Pô Mas os caras Estão apelando É forte Então tem o Godeaxe Dois e o três Também De todos Eu achei melhor O um e o dois Eu achei muito bom Os dois Sai fora Vai Beleza Vai ficar batendo Me? Toma o troco Toma o voadora As fases São bem curtas A única coisa Que eu não gostei Neste jogo É que foi muito curto As fases Ele desvia Esse filho da mãe Morre logo Isso Muito obrigado Nossa Mais Nossa Mano Essas caveiras Nossa Olha Bugou 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 Nunca aconteceu isso Melhor para mim Esse golpe Que tira energia Para caramba Morre Vai Toma Tô apanhando Porra Isso É Vou pegar Vou usar esses poderes Aqui No próximo Fazer Já Vincela Franguinho Franguinho Beleza Ai Mais um Tá bom Tá bom Quatro Quatro Eu queria ver Se o pedercinho Que é da fênix Provável que seja Da fênix É Agora Tô no gavião Aqui Vamos fazer elas Cairem Embaixo Vamos A outra caiu Muito louco Vamos ver se ela consegue Ai Tchauzinho Pra você Outra caiu Mano Filho da mãe Vou fazer ela cair Aqui Tchauzinho Pra você Que da hora Os caras são muito burros Onde filho da mãe Roubou meu dragão Fazer brincadeira Com a minha cara Ah Vocês estão de sacanagem Toma ai Nossa Não Dois contra um Não é É covardinha Não acha Tão furgado pra caramba Embora Que vai Porra Mas esses dois São foda Duas Estátulas Ai Vai pegar Ai Eles arrancam Bastante energia São foda Dois ainda Sobreviver Aqui é difícil Ah Então vou usar Um poder O poder máximo É o do dragão Nossa Morre logo Esse som chato Caralho Pô Mas o som Vem aqui Tá fugindo Iê Esse aqui é Continua a fase Beleza É bem curto Cara É isso que eu achei Muito ruim Olha o grandão Olha Sai fora Vai Deixa em paz Tô apelando Não acho Vai Gordão Isso aí fica de braço cruzado Na boa Vem Gordão Vem Tamanho do cara Tão uns dois em média A altura Vai pesar uns Trezentos quilos Ai Quase Nossa Ainda não é o chefe É parecido com esse cara Do machado Eu vou morrer aqui Esse aqui é resistente Pra caramba É bem curto É um jogo mais curto Que eu já vi Pode matar Mata Que eu encerro o vídeo Beleza Galera Então eu vou encerrando aqui Para não ser um lugar muito Apesar de ter mais crédito Ter mais dois créditos Aqui Eu vou encerrar Então Espero que vocês tenham gostado Desse novo quadro Do canal Vale a pena lembrar Jogos muito bons Então É isso aí galera Me ajudam a divulgar Dando joinha Favorito Compartilhem Nas redes sociais Assim vocês vão me ajudar Na divulgação Do vídeo E do canal Ali tem o A pontuação final Que eu consegui 48.6 Foi médio Foi a pontuação média Então é isso aí Se inscreva no canal Se você gostou do vídeo E do conteúdo Para ficar diariamente Atualizado as postagens Dos vídeos Então galera Até o próximo vídeo De vale a pena lembrar E como sempre digo Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma